É isso aí pessoal, então daqui pra frente vai da tua criatividade, o que tu quer que apareça, tu quer que apareça um show message quando ele chegou no evento, enfim, o cara se cadastrou mas ainda não está no evento, aparece um show message dizendo, ó, você precisa, ao ir no evento precisa estar com o aplicativo aberto e coisa assim, ou dali a pouco quando chegar no evento, uma coisa que eu acho que seria interessante, ele dá uma notificação né, de que ó, você está no evento, né, alguma coisa assim, dali a pouco o cara não está com, não está, está lá no WhatsApp, por exemplo, né, ele não está com, ele abriu o aplicativo, mas ele está no WhatsApp, né, está ajudando aí em segundo plano, alguma coisa assim, então, opa só, deixa eu corrigir esse, é conferência, não conferência, tá louco, tia, ó, vai enlouquecer comigo, seu, tá, então é o seguinte pessoal, o que a gente poderia fazer, a gente poderia vir aqui, colocar uma notificação, né, vejo que isso aqui, eu inclusive ensinei no meu curso anterior de iBeacon, nos outros cursos de Delphi Mobile e tudo isso aqui ensinei usando aqui a parte de notificação, por isso que eu não vou perder muito tempo aqui explicando, tá pessoal, então o que eu vou fazer, eu vou pegar esse iBeacon aqui, e quando eu entrar na região do iBeacon, a gente pode também, simplesmente, essa mensagem aqui, né, no evento, na palestra do Neri, digamos assim, na palestra do Neri, por exemplo, né, alguma coisa nesse sentido, então, o que a gente poderia fazer, essa mesma mensagem a gente poderia colocar em uma notificação, certo, vamos abrir aqui então, já vou fazer aqui uma, no, no, notificar, digamos assim, né, que vai ser o que, um T Notification, Notification Center, não, T Notification, se não me engano, é só, é, tá, notificar, vamos ver aqui, assim, no Delphi tem que botar a var na frente, né, tem linguagens que não precisa fazer isso, mas tudo bem, aí feito isso, o que que eu vou fazer, vamos fazer aqui a parte de notificação, né, então, notificação, ok, então, agora a parte de notificação propriamente dita, então, entrando na região, eu quero que ele notifique, como que a gente vai fazer isso aqui, então, vamos pegar esse Notificar, que nós criamos lá em cima, Notificar, certo, que nós criamos lá em cima, vamos fazer então com que ele pegue o Notification Center, que é esse, que é o nosso componente, que nós colocamos lá na tela, tá, tá demorando aqui para abrir, porque, Notification Center, que é o componente que a gente colocou lá, e vamos dar um Create Notificação, certo, beleza, feito isso, vamos colocar, inclusive, aqui dentro de um Try aqui, para a gente tentar fazer, tá, ok, então, vamos dar aqui um Notificar, ponto nome, ponto name, tá, vamos dar aqui então, Palestra Neri, ok, bem o nome aqui, vamos colocar aqui o Notificar aqui, aí nós temos que várias, várias, várias coisas que a gente pode estar acrescentando aqui, vamos botar aqui um título, né, ou seja, o que que eu quero é que apareça, certo, eu quero que apareça, então, exatamente isso aqui, ó, esse aqui é o título que eu quero que apareça, Ctrl V, até, aliás, como esse aqui é apenas o título, vou botar assim, o Palestra Neri, Palestra Neri, certo, aí a mensagem propriamente dito, aí sim, Notificar, ponto, Alert Bar, inclusive, de corpo, né, inclusive isso aqui, pessoal, é obrigatório você colocar no iOS, é extremamente obrigatório, tem que ter isso aqui, tá, pessoal, senão ele não vai funcionar, aí o que que eu vou botar aqui, vamos botar aqui a quando que eu quero, que é pra ser imediatamente, por exemplo, que na verdade eu nem precisaria nem colocar, tá, poderia ser, se você ignorar isso aqui, ele já vai fazer na hora, mas eu vou botar, então, se você quisesse mudar, você poderia mudar, então, quando que ele tem que fazer, daqui quanto tempo, enfim, daqui 10 minutos, dá um alerta, fazer alguma coisa nesse sentido, e agora, finalmente, então, a gente vai pegar esse, esse Notification Center aqui, Notification Center aqui, e vamos mandar notificar quem? É exatamente esse notificar que a gente criou aqui, certo, e ao finalizar aqui, e ao, opa, aqui faltou, faltou as, opa, é o notificar aqui, peraí, notificar, ok, e depois disso, aqui, sempre a gente vai pegar e vai finalizar ele, então, notificar.disposeoff, ok, show de bola, agora a gente já vai poder testar, deixa eu ver aqui, dar um refresh aqui pra ver se aparece aqui o meu celular, apareceu aqui o celular, beleza, então já vamos testar esse cara aqui, vamos testar ele, eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou dar um pause aqui, eu vou tirar aqui o iBeacon daqui, vou levar pra longe, a gente vai executar o aplicativo, e daí eu vou lá, vou buscar pra gente ver como que ele vai funcionar essa questão aqui da notificação, tá certo? Olha só, então, já fez o deploy aqui, não estou com o iBeacon, ou seja, é como se eu não estivesse na palestra, né, então agora, ok, vejo que estou aqui, está tranquilo, beleza, pura, vejo que eu não tenho aqui notificação, nada, né, então o que nós vamos fazer? eu vou, vejo que não tem nada aqui de estou na palestra, alguma coisa assim, eu acho que neste momento, poderia até ter uma mensagenzinha aqui, ó, não esqueça de ativar o app, né, executar o app quando for na palestra, né, alguma coisa assim, mas enfim, o que eu vou fazer agora, pessoal, eu vou lá, eu vou lá buscar o iBeacon, então é como se eu estivesse chegando na palestra, ok, eu não posso tirar o celular por causa da conexão aqui com a internet, com o cabo, né, então eu vou lá buscar e vamos ver o que vai dar, talvez até vocês vão ver antes de eu chegar aqui, só um pouquinho, eu já estou chegando. Eu já estou chegando aqui, pessoal, vamos lá, já estou chegando aqui, está vendo lá que deu um, aparece lá um vermelhinho lá em cima, né, olha lá, está vendo aqui, olha só, pessoal, veio uma notificaçãozinha aqui, está vendo, esse cara aqui é de uma notificação, você está na palestra do Neri, que beleza, e aí o cara, vocês viram que deu um barulhinho, né, ou seja, aqui ó, chegou uma notificação aqui, bom, aqui ó, está vendo aqui embaixo? você está na palestra do Neri, está certo? Então aparece aqui a notificaçãozinha, né, tanto no iOS quanto no Android, então aí tu vai clicar e vai aparecer ali, então pessoal, é muito interessante a possibilidade de se trabalhar com notificações, e aí pessoal, abre uma gama de recursos muito grande, também tem um recurso que eu ainda não cheguei a usar, a testar, mas pretendo fazer em breve de enviar, então, notificações por push, né, ou seja, todas as pessoas que tiverem aquele aplicativo, receberem uma notificação, alguma coisa nesse sentido, está certo? Então realmente é muito, mas muito interessante todos esses recursos, está bom? Um grande abraço, até mais e tchau!